Discussão em turno único do projeto de decreto legislativo 568 de 2009 que aprova o texto do acordo entre o governo da República Federativa do Brasil e o governo do Japão sobre assistência administrativa mútua e cooperação em assuntos aduaneiros assinado em Brasília em 14 de setembro de 2017 pendente de pareceres da Comissão de Segurança Pública e combate ao crime organizado de finanças e tributação e da Constituição e Justiça e de Cidadania. Para oferecer parecer ao projeto pelas Comissões de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e de Cidadania concedo a palavra ao deputado Kim Kataguiri. Senhor presidente, trata-se de acordo de cooperação aduaneira para combater tráfico de armas, de drogas, bombas e materiais radioativos. Eu quero aqui saudar a luta do embaixador Akira Yamada-san que desde 2017 luta pela aprovação desse acordo no Congresso Nacional dizer que eu tenho muito orgulho de representar a comunidade Nikkei no Brasil que é a maior comunidade Nikkei fora do Japão, é a comunidade brasileira são mais de 2 milhões de Nikkeis como eu, descendente de japoneses como também o deputado Nishimori, meu que eu costumo brincar que é o Nishimori Senpai, o veterano. Dizer também que nós já temos 112 anos de amizade e de cooperação e que com certeza a gente terá parcerias muito prósperas nos próximos anos. Então, indo direto ao voto pela Comissão de Constituição de Segurança Pública que combate ao crime organizado, voto pela aprovação do PDL 568 de 2019, pela Comissão de Finanças e Tributação, voto pela adequação financeira e orçamentária da matéria, e no mérito pela aprovação do PDL 568 de 2019, pela Comissão de Constituição de Justiça e Cidadania, voto pela Constitucionalidade e Jurisdicidade e Boa Técnica Legislativa do PDL 568 de 2019, aproveitando que é um acordo com o Japão. Arigatou gozaimashita, Amina-san. Obrigado, Kim. Passe-se a discussão. Declaro encerrada a discussão. Passa-se a votação. Em votação, projeto de decreto legislativo 568 de 2019. Aqueles que forem pela aprovação, permaneçam como se acham. Aprovado. Em votação, a redação final. Aqueles que forem pela aprovação, permaneçam como se acham. A matéria vai ao Senado Federal. Aprovado. Muito bem, meus amigos. Isso que vocês acabaram de ver foi eu relatando e aprovando um acordo internacional entre o Brasil e o Japão. Para vocês entenderem como é que funciona mais ou menos o nosso direito internacional público. É basicamente quando o Presidente da República assina um acordo com um outro país, um outro chefe de Estado. Esse acordo precisa ser enviado para o Congresso Nacional. E o Congresso Nacional precisa votar o acordo, aprovar ou rejeitar o acordo, ou rejeitar algumas cláusulas do acordo, que a gente chama de reservas ao acordo. Então, conseguimos aprovar integralmente um acordo de cooperação aduaneira. Basicamente para que ambos os países cooperem no combate ao tráfico de drogas, de armas, de explosivos e de itens radioativos. Esse acordo foi assinado em 2017. Três anos depois só que a gente foi conseguir, foi assinado ainda pelo Presidente Michel Temer. Agora que a gente conseguiu aprovar no Congresso Nacional, graças ao meu trabalho, modéstia à parte, estou feliz com essa conquista aí do Nubandato. Tenho muito orgulho de representar a comunidade nipônica brasileira, nipo-brasileira. Fui ao Japão no ano passado, para tratar de exportações de itens do agronegócio brasileiro para o Japão, carne, o nosso... E aí, vocês vão lá atrás, vocês vão ver o vídeo da minha viagem lá, mostrando como eu estava todo animado lá, mostrando as curiosidades, e como é que o Japão é diferente do Brasil, e as lojinhas e tudo mais. E o que eu fui fazer lá, as tratativas que eu fui ter, e os encontros lá com o vice-primeiro-ministro, o ministro das Finanças e etc. Mas, só fazendo esse vídeo para explicar para vocês do que se trata esse acordo. Fui relator desse acordo. Antes, o relator anterior foi o deputado Luiz Nishimori, que eu brinco que é o Nishimori Senpai, que é o único... As eleições de 2018, para o universo Nikkei, foi um desastre, porque a maior parte dos deputados que representavam a comunidade nipo-brasileira não se elegeram. Então, só sobrou eu e o Nishimori. E eu nem tinha, em pauta de campanha, como o Nishimori tem, os outros parlamentares que faziam parte da frente nipo-brasileira aqui na Câmara tinham, nem tinha muita agenda nipo-brasileira, demandas da comunidade na minha campanha. Mas, depois de eleito, a comunidade me procurando, e eu já conhecendo o pessoal, já que eu era voluntário no Festival do Japão há muitos anos, já consecutivos, porque eu sou voluntário, vou lá, espremer laranja, vender o Konomiaki, lá na barraca de Nara, da província de Nara. Meus antepassados são da província de Nagano, Nagano Ken, porém, eu sou sempre voluntário no Festival do Japão, na província de Nara, porque foi uma província que concedeu uma bolsa de estudos para minha irmã estudar lá atrás, e como símbolo de gratidão até hoje, minha irmã é voluntária, e eu também sou voluntário lá na província, no festival. E nós estamos aqui, quando você for visitar a Câmara dos Deputados, você vai conhecer este corredor aqui, que é um dos principais corredores, um dos mais movimentados, indo para cá, você chega no Salão Verde, que é onde os deputados, o presidente da Câmara, dão as coletivas de imprensa, você chega na presidência da Câmara, ali, salinha do presidente, logo depois do Salão Verde, e também aqui no plenário Ulisses Guimarães, que é onde você vê todas as sessões e os discursos, inclusive esse que você acabou de assistir. Para lá, corredor das comissões, para lá os gabinetes, e logo aqui atrás de mim, um grande quadro, que é um símbolo aqui na Câmara dos Deputados, da aliança entre o Brasil e o Japão, que já dura 112 anos de cooperação, tem várias iniciativas, vocês podem não saber, mas a parceria com o Brasil e o Japão é muito mais forte, muito mais presente do que parece. O Japão ajudou a desenvolver soja ali no sertão brasileiro, em várias regiões, ajuda a gente em desastres, ajudou em Mariana, em Brumadinho, quando tem enchente, também a gente tem tecnologia japonesa nos auxiliando aqui, e em várias outras frentes nós temos essa parceria, e esse acordo foi fundamental para a gente continuar essa relação de amizade, e também agradeço quem me fez o pedido e me alertou para a necessidade de aprovação desse relatório, foi o nosso embaixador Akira Yamada, que sempre me recebe muito bem, que a gente sempre mantém contato para falar sobre a situação política do Japão, recentemente lá caiu o primeiro-ministro por questões de saúde, assumiu o outro, a gente conversa também sobre as diferenças de cada país, as dificuldades políticas de cada país, então um agradecimento especial também aqui para o embaixador Akira Yamada-san. Muito obrigado, gente, e até mais. Legenda Adriana Zanotto